e oferecer petiscos e agrados da mesa aos pets é uma prática muito comum entre os tutores mas será que todos os alimentos humanos podem ser oferecidos aos cachorros e aí dog lovers tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos ao meu canal go dogly bom no vídeo de hoje eu irei falar uma lista de alimentos proibidos para cachorro então bora pro vídeo é muito comum que os tutores pensem em compartilhar algumas de suas refeições com seu cachorro porém existem alguns alimentos que possuem sua composição substâncias tóxicas aos peludinhos essas substâncias podem causar desde distúrbios gastrointestinais até levar ao óbito dependendo da quantidade ingerida e da sensibilidade do organismo do cachorrinho os cachorros podem seguir uma dieta similar a dos humanos porém existem alguns alimentos que pedem cautela mesmo que o seu peludinho fique esperando um pedaço da sua refeição ao pé da mesa com um olhar carente conheça o que você não pode ceder a ele e porque o chocolate é um dos alimentos que o cachorro não pode comer não há dúvidas de que chocolate é uma delícia contudo se para nós ele é uma preocupação principalmente por causa do excesso de calorias e açúcar para os cachorros é uma substância chamada teobromina parecida com a cafeína a substância presente no cacau é tóxica para os peludinhos podendo causar vômito diarreia desidratação tremores convulsão e alterações nos batimentos cardíacos por isso o cachorro não pode comer chocolate de jeito nenhum leite para cachorro não como não produzem altas quantidades de lactase enzima que auxilia na gestão da lactose do leite cachorros desenvolvem intolerância ao alimento quando ingerido o leite pode provocar dores abdominais náusea e diarreia derivados do leite o leite também não pode tá gostando do conteúdo aproveita e dá um like aí isso ajuda muito canal é só isso que eu te peço e para você não custa nada uva faz mal para cachorro apesar de parecerem inofensivas as uvas e as uvas passas também podem ser extremamente perigosas para o seu peludinho elas são tóxicas para o organismo do seu cachorro e se ingeridas em grande quantidade pode até causar insuficiência renal por isso mantenha ele longe das uvas em abacate para cachorro não o abacate contém um ácido persim que pode provocar vômito e diarreia no cãozinho cebola cebolinha e alho apesar de serem ótimos temperos para nós esses vegetais podem causar irritações gastrointestinais em cachorros podendo até levar danos nas células sanguíneas ninguém imagina que uma bela laranja cheia de vitamina c possa ser perigosa não é mesmo porém quem acha que cachorro pode comer laranja está bastante enganado o excesso de acidez pode causar gastrite portanto deve ficar fora da alimentação de seu cachorro sabe aquela pizza deliciosa ou a batata frita crocante que dá água na boca pois é tantos esses alimentos como todos os que forem gordurosos devem ficar bem longe do seu cachorro frituras e gorduras em geral podem gerar pancreatite no seu doguinho que é seríssima então nada de gordura em e aí dog lovers gostaram de descobrir mais sobre alimentação dos peludinhos então fica de olho que eu irei postar aqui muitos vídeos qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alimentos é só deixar aqui nos comentários e se você ainda não é inscrito se inscreva ativa o sininho para não perder nenhum vídeo são diversas informações para você ter o melhor cuidado com seu cachorrinho bom eu vou ficando por aqui até a próxima bye bye fiquem com deus